Uma equipe do grupo Rotam da Polícia Militar de Humoarama fazia um trabalho de prevenção ao crime em vários pontos da cidade e ao passar na avenida Doutor Ângelo Moreira da Fonseca, perto do Trevo Saíra para a cidade de Chambré, um motociclista esboçou uma atitude suspeita. Ele tentou uma fuga ao perceber que seria abordado, porém foi um plano frustrado. Ele foi parado e revistado, com o suspeito nada de listo localizado. Porém, ao checar a motocicleta que ele pilotava, foram encontradas algumas irregularidades. O motor, produto de furto, foi colocado nessa motocicleta dele. Ele comprou a motocicleta e não sabia, a princípio, que tinha sido furtado. Ele é encaminhado para a delegacia e a polícia vai dar todo o segmento para tentar elucidar? Isso, a parte da Polícia Militar era a abordagem e levar ela até a delegacia da Polícia Civil. Agora o resto do processo é tudo por parte da Polícia Civil. Já serve de orientação até a população aspirante, sempre que for comprar uma moto, um veículo, fazer toda a checagem legal para evitar esse tipo de transtorno. Isso, fazer toda a checagem e também tentar comprar essa moto em um local já destinado a esse tipo de compra. Não ficar comprando de qualquer um aí na rua que pode ter algum problema na moto. O motor que estava na moto, no momento, pertence na verdade a outra motocicleta do mesmo modelo e de cor diferente. Ela foi furtada na cidade de Londrina no ano de 2013, quando seu proprietário deixou a mesma estacionada em frente a uma faculdade. Ele entrou para pagar uma mensalidade e quando voltou a moto já havia desaparecido. A motocicleta apreendida estaria com débitos e com a tarjeta que informa a cidade de registro trocado. Ela foi encaminhada junto com o suspeito para a delegacia de Umarama. O motor, produto de furto, foi colocado nessa motocicleta dele. Ele comprou a motocicleta e não sabia, né, a princípio, que tinha sido furtado. Ele é encaminhado para a delegacia e a polícia vai dar todo o segmento aí para tentar elucidar esse tipo de... Isso, a parte da polícia militar era a abordagem e levar ela até a delegacia da polícia civil. Agora o resto do processo é tudo por parte da polícia civil. Já serve de orientação até a população, né, aspirante, sempre que for comprar uma moto, um veículo, fazer toda a checagem legal aí para evitar esse tipo de transtorno. Isso, fazer toda a checagem e também tentar comprar essa moto em um local já destinado a esse tipo de compra. Para não ficar comprando de qualquer um aí na rua que pode ter algum problema na moto.